Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que a gente está assistindo nesse parlamento é um conjunto de horrores. Não à toa, o clima do lado de fora é o pior possível. Imaginem como essa população pode aceitar que o líder maior desse partido, o líder maior desse projeto de governo, nesse momento, está preso em Bangu. A sua esposa, presa em Bangu. Diga-se passagem, nós do PSOL, em 2010, em 2010, apresentamos uma denúncia contra a primeira-dama, Adriana Anselmo. Em 2010, detalhando o papel do seu escritório no esquema criminoso do governo do PMDB. Naquele período, deputado Ezaquiel, o Ministério Público sentou em cima, arquivou, se investigassem, éramos seis anos de economia da roubalheira e da corrupção que se estabeleceu como regra no Rio de Janeiro. Foi em 2010. É exatamente a mesma coisa que hoje a leva ao presídio feminino de Bangu. Então tem responsabilidade o que está acontecendo. Essa população do lado de fora, e não é só servidor, e acho curioso, quando fala, matia a gente que não era servidor, mas quem disse que esse governo atinge ou faz mal só a servidor? Quando se decide aumentar o preço da gasolina, quando se decide aumentar o preço da energia, de quem consome menos, inclusive, da população mais pobre, não é só a servidor que esse pacote do governo pesão está assumindo e está atingindo. É a toda a população do Rio de Janeiro. Então, o bilhete único não atinge só a servidor? O aluguel social não atinge servidor? O filho do restaurante popular não atinge só a servidor? Então, como vir construir um discurso de que, ah, mas o protesto tinha gente que não era servidor? Claro, tinha que ter a população inteira aqui do lado de fora, servidor ou não, porque esse governo não existe, é um desgoverno irresponsável. O que aprovou hoje, nessa casa sobre o bilhete único, é uma vergonha. O bilhete único é R$ 6,50. Jogam para R$ 8,00 e delimitam, e ainda constroem um discurso, deputado Julieneri, mas que o bilhete único não pode ser para todo mundo, porque a gente tem que priorizar os mais pobres. É um direito universal. Eu quero ver esse mesmo que diz que bilhete único não pode ser para todo mundo, tirar o seu filho da universidade pública e colocar na universidade privada. Isso não vai fazer. Por que não vai fazer? A educação, assim como o transporte, é direito universal. Tem que valer para todo mundo, como é a saúde. Não existe isso. Claro que é a prioridade, mas não elimina o direito de todos de terem transporte público de qualidade. Isso não se faz, deputado Zaqueu. porque não se quer enfrentar o poder da FETransport. A FETransport financia muita gente nessa casa. A FETransport financia muita campanha de deputado, financia muita campanha de prefeito e de governador. Sabemos o poder econômico que a FETransport tem. Hoje, deputado Julieneri, o preço de uma passagem que determina é o empresário de ônibus. É a FETransport. É a FETransport, são os empresários de ônibus que controlam a emissão do RioCard. A bilhetagem é controlada por quem tem o interesse no valor dessa bilhetagem. Está errado. Não poderia jamais ser a mesma empresa que controla a bilhetagem, que emite o bilhete e que é dona do ônibus. Evidente que não pode. Está viciado todo o processo. O secretário de transporte nada sabe. Está perdido. Muda de opinião. Quando o questionado concorda e depois vem uma onda do PMDB, ele discorda e diz que não sabe de nada. É melhor chamar a FETransport para reunião de líderes. A FETransport nunca foi encarada por secretário nenhum. Nem esse, nem todos os outros. Essa caixa preta nunca foi aberta. É mole vir para cá agora e fazer discurso. Mas a caixa preta nunca foi aberta. Por ninguém. Porque não tem poder político para isso. É isso que a gente está denunciando aqui. Não adianta dizer que vai resolver o problema do Estado, o poder financeiro do Estado, aumentando o bilhete único, restringindo o bilhete único e mantendo a mamata da FETransport como sempre foi. É disso que a gente está falando. Prestem atenção, senhores. A gestão da bilhetagem eletrônica é feita pelas empresas RioCard Cartões e RioCard TI. Todas elas pertencem a quem? A RioPAR, que pertence à FETransport. São os empresários de ônibus que controlam todo o processo de definição da passagem de bilhetagem. Aí chega para cá, cadê a transparência? Não aceitaram no Colégio de Líderes nenhuma medida de transparência na bancada do PSOL. Por quê? Porque se tiver transparência, vai atingir a FETransport e a gente vai descobrir que a passagem podia ser muito mais barata do que ela é hoje. Não se faz porque não tem coragem política, porque é um governo que está agachado diante dos interesses dos empresários de ônibus. A FETransport não pertence nem à fiscalização da AG Trans, que é a agência de transporte, que fiscaliza metrô, barca, mas não fiscaliza o ônibus. É o detro do próprio governo. Por que não tem uma agência independente fiscalizando os ônibus? Porque não querem ser fiscalizados. Na verdade, a FETransport é a agência reguladora do governo. É essa a questão. Não só não há agência reguladora sobre a FETransport, como a FETransport, os empresários de ônibus funcionam como uma agência reguladora do governo do PMDB. Eles é que regulam o PMDB. Eles é que governam. É essa a questão central que está colocada. Mais do que isso, o presidente da FETransport e do Sindicato das Empresas de Ônibus, Lélio Marcos Teixeira, é também um dos diretores da Riopar, da mesma empresa que controla. É disso que eu estou falando. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui conhece os nomes. Todo mundo sabe e fingem que não. É um assunto proibido. Nós não vamos, presidente, resolver o problema do caixa, como não vamos resolver o problema do transporte, se não encararmos um problema de ordem política e que essa casa não faz, porque está tão bem agachada. Nós, presidente, defendemos aqui abertamente a transparência. Que se abra a caixa preta dos transportes. Que se abra a caixa preta da FETransport. Que a gente possa saber o que define o preço de uma passagem. Que tenhamos acesso à planilha. Não pode ser o número de passageiros, como se fazia na época dos bondes. Quanto custa uma passagem de Bangu para o centro? É o custo dessa passagem que essa empresa tem que receber. E não pelo número de passageiros, para criar uma concorrência, onde a linha que é lucrativa tem ônibus e a outra linha não é. E aí você vai depender do cabrito, da van, ou sei lá o quê, ou não tem ônibus. E não tem ninguém que fiscalize. E aí chega aqui e aumenta o valor. do bilhete único e delimita quando uma parcela da população não vai mais poder usar. É covarde. Esse pacote inteiro tem esse perfil. Atingiu a população mais pobre e atingiu os servidores. Mas não atinge a elite de cima que sempre bancou esse governo. Por isso alguns já foram para Bangu. Outros irão. Obrigado.